Mara Maravilha decidiu dar uma trégua no atrito que tem com Angélica diante do momento difícil pelo qual a loira vem passando. A esposa de Luciano Huck está com o pai hospitalizado desde o fim de semana. Angélica foi às redes sociais informar que sua família vem passando por um momento de angústia com a internação de seu pai. A contratada do SBT, então, prestou solidariedade e mandou uma mensagem de apoio. Que o Espírito Santo esteja entre vocês, disse Mara, que resolveu deixar desavenças de lado. Em seu perfil no Instagram, Angélica relatou que seu pai, Francisco, está no hospital desde o último sábado, 09, quando sofreu um acidente vascular cerebral, AVC. Desde sábado estamos vivendo momentos de angústia com a saúde do meu pai que sofreu um AVC, porém temos fé em cada pequeno gesto. Eu agradeço por toda a energia positiva para o meu amado pai, por todas as orações que estão fazendo toda a diferença em nossas vidas e minimizando o sofrimento. Eu acredito. Ele está lutando e vai vencer, contou ela. Na postagem, muitos famosos deixaram mensagens de apoio. Juntos somos mais fortes, sempre, declarou seu marido, Luciano Huck. Muita força para ele, desejou Fernanda Gentil. Muita força para ele e para vocês seguirem firmes e acreditando, comentou Fátima Bernardes. Mara Maravilha e a desavença com Angélica Mara Maravilha tem uma desavença de anos envolvendo não só Angélica, mas também Xuxa Meneghel e Iliana. Por várias vezes a apresentadora se mostrou ressentida por não fazer parte de um grupo que as loiras têm. No último dia 03, o atrito foi reacendido durante o quadro-jogo dos pontinhos no programa Sílvio Santos. Na ocasião, a contratada do SBT alfinetou as colegas. Mara veio reclamando publicamente há algum tempo por não ter sido convidada para um grupo de WhatsApp formado por Xuxa, Angélica e Iliana. A atração do programa Sílvio Santos, no entanto, reviveu a polêmica. Uma das perguntas colocadas no quadro era, por que Mara Maravilha não entrou para o grupo das loiras? No programa, então apresentado por Patrícia Abravanel, os integrantes do jogo dos pontinhos deram as mais variadas respostas para o questionamento. Mara Maravilha, então, aproveitou o momento para alfinetar as colegas. Gosto muito da Angélica e da Iliana, mas eu não estou lá porque não sirvo para ser Paquita da Xuxa, disparou ela.